Amigas, amigos, nesta quinta-feira acompanhamos os últimos de 23 entre 1.200 sonhos sonhados durante a pandemia e aqui sendo vocalizados desde a terça-feira. Sonhos acolhidos numa articulação do Psicanalistas pela Democracia, do projeto Inventário de Sonhos e do coletivo Estação Psicanálise. Para falar sobre este projeto e antes dos sonhos, vamos ouvir o psicanalista André Costa. Amigas, amigos, eu estou com André Costa, psicanalista, ele está em Porto Alegre, ele vai explicar o que ele faz e o que é o Inventário dos Sonhos, que é uma série que nós vamos exibir a partir de agora. Te pergunto, André, o que vocês estão inventando com os sonhos? Boa tarde, Bob, boa tarde a todos e a todas. Sou psicanalista aqui de Porto Alegre, participo de um coletivo chamado Psicanalistas pela Democracia e junto com os colegas Denise Mamede, Paulo Endo, Edson Souza, que também fazem parte desse coletivo. Eles idealizaram o projeto Inventários dos Sonhos dos Sonhos, baseado num trabalho que uma jornalista alemã fez na Alemanha no período de pré-guerra, de recolher os sonhos dos alemães, e esse trabalho foi publicado no livro que se chama Sonhos de Terceiro Reich. E a partir do contexto da pandemia que surgiu aqui no Brasil em março de 2020, a ideia foi poder também fazer um recolhimento dos sonhos como um testemunho de uma época. Como diz a Charlotte Berard, os sonhos são o sismógrafo do nosso tempo. Então a gente pensou que também nesse período de tanta violência, tanto trauma, tantos acontecimentos difíceis na vida de cada pessoa, tantas perdas, tantos lutos, né? Os sonhos eles iriam nos mostrar o tempo que a gente vive para que as pessoas futuramente também pudessem testemunhar esses acontecimentos. Então a gente disponibilizou uma plataforma online para doação anônima dos sonhos e atualmente a gente já conta com mais de 1.200 sonhos. Esse material todo ele vai ser disponibilizado para público, acesso público, tanto no Museu da Pessoa, quanto no Museu das Memórias Impossíveis. E você está fazendo isso com outras pessoas, uma associação? Como é, André? O projeto Inventário dos Sonhos foi idealizado pela Denise Mamet, que faz parte do Coletivo Psicanalistas pela Democracia, junto com o Paulo Endo e o Edson Souza. E a gente se reuniu num grupo, junto com a Joana Horst, tem o Luciano Brigalante, a Carol Mortágua e eu. A gente se reuniu nesse coletivo que foi pesquisar os sonhos das pessoas, né? E junto com a Estação Psicanálise, que é um coletivo de psicanalistas de Campinas, a gente também propôs esse projeto Sonhando Alto, né? Que vai ser a partir desse projeto que vocês vão transmitir os sonhos para o público de vocês, pelo canal de vocês. E nós vamos começar agora, a partir de agora, mostrando uma primeira amostragem desses sonhos. De uma maneira geral, o que as pessoas sonharam ou foram pesadelos durante a pandemia? Não foram pesadelos, não foram só pesadelos, foram sonhos de esperança também, foram sonhos de elaboração de luto, foram sonhos difíceis, né? Sonhos de diversos conteúdos, né? Porque também a gente teve muitos momentos durante a pandemia e os sonhos, eles mostravam cada momento, né? Que a pandemia ia evoluindo, os sonhos também, eles iam expressando aquele tempo e aquele sentimento da sociedade, né? Então, aconteciam sonhos, né? De repetição, com muita água, tsunami, né? De invasão de casa, casa se destruindo, pessoas que foram mortas, que reapareciam no sonho, enfim, os sonhos, num certo sentido, eles vão elaborar esse passado, esse presente, né? Mas também, de alguma maneira, vão fazer uma certa visão sobre o futuro, né? Os sonhos, eles também nos dão uma abertura sobre o que a gente deseja, né? Que poderia acontecer. Então, também são sonhos de esperança, né? Também são sonhos que nos colocam num outro lugar. Daí um pouco também, eu acho que tem a ver um pouco também com o livro do Edson e do Abrão, que é Imaginando o Amanhã, né? Imaginando o Amanhã, né? Imaginando o Amanhã, você não ficar preso só àquilo que supostamente é definitivo, né? Isso, porque os sonhos, eles também projetam uma certa luz para o futuro, né? Uma outra possibilidade de vida diferente daquelas que a gente está vivendo. Isso é uma apresentação apenas, não vai ser uma longa conversa, porque as pessoas vão mergulhar nesses sonhos, né? Mas você tem alguma coisa especificamente que te marcou como psicanalista, que você... uma coisa central que você tenha visto nisso tudo? Ou nos que você conseguiu acompanhar? Sim, tem muitos sonhos, assim, que trazem uma certa... um certo desejo de recuperação de uma humanidade perdida nesse período de pandemia. E eu acho que não é só o período da pandemia, propriamente, né? Mas o período político que a gente vive. Então, muitos sonhos, né? Eles vão representar uma... uma tentativa de buscar uma humanidade, uma relação humana com o outro, que parece que foi perdida nas relações sociais. E isso me marcou muito, assim, isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Um sonho específico, né? De uma pessoa que sonha que está vindo um monstro do lago, dentro de um lago, e aquele monstro sai do lago em direção àquela pessoa, e de repente o monstro se senta ali junto com ela e começa a fazer uma refeição, um piquenique, né? Ele se desmonstrifica, assim, e consegue criar um laço humano com aquela pessoa. Então, André, muito obrigado, e nos vemos depois dos sonhos todos. Obrigado, Bob. Um abraço a todos. Sonhando alto Sonhei que estava em uma gincana, eu e minha mãe. Eram muitos os obstáculos que envolviam pular em pedras para chegar ao topo de uma cachoeira. Reclamo da distância entre os degraus pedra. Olho para cima e vejo uma onda gigante se formando. Corremos para dentro de uma casa. A onda passa por cima sem nos tocar, mas retorna, como o mar em ressaca, para nos dragar. Enquanto ela se aproxima, calculamos o tempo exato para trancarmos a respiração, pois não sabíamos quanto tempo ficaríamos submersas. Rio Grande do Sul 17 de maio de 2020 Sonhando alto Estava escuro, era noite. Havia muitas pessoas dentro das suas casas. Eu podia ouvi-las, mas não as via. Eu seguia correndo sozinha no meio da rua. Senti um impacto no meu corpo pelas costas. Algo grande me atropelou. Acho que era maior que um carro. Passou por cima de mim, mas não o vi. Me machucou muito. Ralei as pernas e os braços. Fiquei deitada no chão sem forças para levantar. Ouvi as pessoas de dentro de uma casa gritando e me perguntando se eu estava bem. Eu não estava. Doía demais e tudo sangrava. Me levantei, continuei andando toda machucada. Senti medo, mas não podia parar. Ouvi o barulho do carro novamente. Corri. Doía, mas não parei. Acordei. Interior de São Paulo, 21 de março de 2020. Sonhando alto. Sonhei que vagava pelo hospital e estava muito triste, pois eram muitas as pessoas com covid. Algumas em casos graves e sem um atendimento adequado. Poucos profissionais para os atendimentos, tanto médicos quanto enfermeiros. Faltava comida. Embora eu conhecesse o hospital, não conseguia sair de lá. Procurava saídas e acabava sempre dentro do mesmo. Encontrei um médico amigo que me viu chorando e me deu um pacote. Escreveu o nome de um remédio que deveria dar à minha mãe. E pediu que eu saísse dali para não me contaminar. Finalmente consegui sair. Chorava muito de tristeza. Então abri o pequeno pacote e encontrei um doce, tipo folhado. Então acordei e não lembro o nome do remédio. Blumenau, Santa Catarina, 23 de julho de 2020. Eu me lembro de um sonho desta noite. Eu estava jogando boliche com meu filho. É minha vez. Eu vou. Rolo a bola. Mas ela vai diminuindo de tamanho. Quando chega perto dos pinos, está bem pequena. Como uma bola de pingue-pongue. Naquele momento, umas arestas se abrem, todas ao mesmo tempo. E a bola fica parecida com o corona, ainda bem pequena. Essa bola vírus encosta só no primeiro pino. Mas esse derruba os dois próximos a ele. E cada um derruba mais dois. Até que todos caem. Como um dominó. Tudo em câmera lenta. Daí, ao invés de ficar feliz com meu strike, eu choro. Sonhando alto. Alemanha. 10 de abril de 2020. Nesse sonho que é recorrente, eu estou sempre andando de moto com alguém na garupa. E essa pessoa não é sempre a mesma. Pelas ruas íngremes de uma cidade que já morei no interior. Essa cidade é bem interiorana e bem pequena. Cercada de natureza. A maioria das pessoas moram em sítios. E a cidade em si consiste numa espécie de morrinho. Sendo que no alto desse morro ficam a igreja matriz. Alguns mercados. E num ponto mais acima, fica uma réplica do Cristo. Igual do Rio de Janeiro. E um cemitério. A cidade é bem simples. Cercada de natureza, cachoeiras, etc. E as ruas são muito íngremes. A sensação no sonho é de estar com dificuldade para andar na moto. E essa dificuldade me deixa apreensiva. Em algumas vezes, eu caio... Da moto. Ou ela desliza, derrapa, etc. Devido à dificuldade das ruas. No entanto, ao mesmo tempo em que estou tensa, também sinto que estou num lugar que me traz muito carinho. Quando morei lá, fiquei na casa de uma tia de consideração. Quando eu saí da casa dos meus pais, devido a um atrito. No entanto, essa tia me recebeu durante um tempo, dizendo que eu poderia ficar lá o quanto quisesse. Mas depois de um tempo, sugeriu que eu procurasse um lugar definitivo para morar. E eu achava que era lá. Enfim, esse sonho sempre se repete. E eu me encontro, essa tia, no sonho. Fico só andando sem rumo, pela cidade, com essa moto. Com muito cuidado, para não acelerar demais e a moto virar, cair. Esse sonho foi sonhado em São Paulo, em 8 de abril de 2020. Sonhando alto Eu estava em casa, angustiada com a pandemia, e aí um carro buzinou no portão. Eu saí brava para ver quem estava incomodando a essa altura. Olhei pela fresta do portão e vi o Mulu, dançando. Dei um salto de alegria e, atrapalhada, tentei abrir o portão. Quando consegui, olhei para a rua e estava vazia. Sudeste, 22 de março de 2020 Sonhando alto Sonhei que meu notebook estava ligado na pia da cozinha e que a tomada ficava atrás da torneira. Quando eu usava a pia para lavar alguma coisa, a água escorria na base e subia um cheiro de metal. Então, eu esbravejava, está entrando água nele. Mas eu não tomava a atitude de tirá-lo dali. Até o momento que deu um curto circuito e começou a sair umas faíscas azuis da tomada. Então, eu enrosquei o centro do pano na tomada e fui tirando-a pelas pontinhas. Quando o plug saiu, peguei o note e comecei a chacoalhar num band onde gotas d'água caíam sem fim e nunca paravam de cair. Lembro de uma borracha do tamanho de um braço que ficava pulando de um lado para o outro dentro de casa. Era algo que tínhamos comprado com defeito e estava ali, pulando de um lado para o outro. Não lembro o que aconteceu, mas meu sonho corta para o momento onde eu estou dirigindo um carro e eu preciso pará-lo o mais rápido possível, pois não me lembro mais como dirigí-lo e tenho medo de machucar alguém. Descendo a minha rua, eu chego numa praça lotada de pedestres atravessando fora da faixa. Estava muito movimentada, mas não tinha uma vaga onde estacionar. Com freadas bruscas, procuro uma vaga temeroso, pois policiais podem perceber que eu não estou dirigindo direito e me pararem. Quando acho um local, um senhor vem me expulsar, alegando ser o ponto de táxi dele. O sonho termina com uma discussão na praça entre várias pessoas e não me lembro qual era o motivo, mas eu só observava e intervia para tentar mediar a situação. São Paulo, 11 de junho de 2020 Sonhando alto Eu estava em um helicóptero com mais duas pessoas e uma delas me empurrou lá de cima. Lá embaixo era uma praia e eu caí no meio do mar. No mar tinham muitos turistas que aproveitavam as ondas. Até esse momento, o único pertence que eu tinha comigo era meu celular. Assim que caí no mar, pensei que a onda ia me levar, enquanto eu observava as outras pessoas pulando as ondas tranquilamente. Logo que eu pensei isso, um tsunami surgiu do nada e levou todo mundo que estava na água para dentro da praia e muito além, Atingindo montanhas que estavam distantes dali. Lembro de tudo que eu vi e senti quando fui arrastada. A visão borrada, a falta de controle sobre o meu corpo, o gosto salgado da água que entrava com tudo na minha garganta, a falta de ar, corpos de pessoas esbarrando em mim pela força da onda e que estavam sendo tão levadas por ela quanto eu. Tudo girou várias vezes dentro do meu campo de visão. Quando finalmente tudo parou de girar, bati de frente nas pedras da encosta da montanha. Também senti com força esse impacto no meu corpo inteiro, acabando com falta de ar, quando caí de costas no chão de pedras de uma encosta da montanha. Levei um bom tempo para levantar, porque ainda estava com dor depois de tudo aquilo que tinha acontecido. Assim que me recuperei um pouco, consegui levantar e andei à minha esquerda. Eu já não estava carregando mais nada comigo. Após alguns passos, encontrei uma casinha que funcionava como um hotel. Essa casinha tinha poucos cômodos e era para pessoas que estavam se hospedando sozinhas ou um casal. Tinha uma fachada esculpida em pedra da própria montanha e ia formando uma caverna rústica conforme você ia descendo. Depois da porta da frente, que era a da sala, vinha um corredor estreito que descia e dava no quarto. Tinha um ou dois banheiros. A função desse hotel era dar um ponto de vista privilegiado a turistas e preservar a natureza ao redor ao mesmo tempo. Dentro do hotel já havia um casal hospedado, minha mãe e meu padrasto, que me deixaram entrar por me conhecerem. A porta da frente também estava aberta quando cheguei. Depois que entrei no hotel para ver como era, saí e virei à esquerda do hotel, que ficava exatamente em cima de uma esquina na montanha. Eu vi uma rampa que descia e parecia estar a alguns passos de mim, mas que eu não conseguia acessar por ali, pois a casinha parecia estar bem em cima do limite da rampa, o que me impossibilitava de chegar até lá. O único jeito de chegar até a rampa era entrando na casa de novo, acessando o pequeno jardim dos fundos, seguindo o caminho do jardim pela direita até virar à esquerda de novo, o que dava a volta na casa pelos fundos e possibilitava chegar na rampa. Não fiz esse caminho, só pensei enquanto olhava a rampa. Acordei. Mato Grosso, 20 de maio de 2020. Mato Grosso, 20 de maio de 2020.